Música Fala galera, aqui é o Abcinto Hoje eu venho apresentar pra vocês um novo mod que eu nunca trouxe Que é o Nanatsu no Taizai Que é um anime muito topzinho, mano Eu curti os equipamentos, vou mostrar pra vocês aqui Então vamos lá, na descrição vai estar os créditos, o criador O download pra vocês baixar aí Vamos testar, vamos ver aqui, ferramentinha Allow your picture, espero que você curta esse mod Dependendo da gente bater a média de like Eu posso trazer a versão 2, 3, 4 Então bora apoiar o canal aí Pacote textura, tá vendo? A textura do mod tá aqui Eu vou aqui no mod para a script, a armadura Arquivo sagrado, The Anne King, Meliodas Sword E Espadas Sword, são todos os itens aqui Vamos voltar Jogar, que é no mundo de geração aleatória Eu nunca assisti esse anime, galera Mas eu achei legal os itens que tem nele, mano Eu vou começar a assistir pra entender mais Me aprofundar mais nesse mod Vamos lá Aqui você pode ver, ó Quem fez ele foi o Viper Games BR Tá vendo? Tá ali assim, criador, Viper Se pegar o código e falar que é seu, a treta Mas pode ser que foi baseado no meu, entendeu? Então ele é o criador do mod Vamos lá Vamos andar um pouquinho aqui Aqui Vou na espadinha, vou descer aqui Esses aqui são os Spawn, ó Tá vendo? São os 7 pecados capitais Aqui, ó Volta aqui, pega aqui Esse aqui Eu vou mostrar isso pra vocês aqui, ó Primeiro, o Ban O Ban é a ganância O Gold é o pecado da luxúria Tá vendo? O pecado da cabra da luxúria Esse aqui é as miliadas Esse aqui eu não sei que pecado que é esse aqui Esse aqui Pecado da ira Tá vendo? A ira do dragão Esse aqui é da preguiça Tá vendo? E a Diana é... Não estou grande Por que eu não estou grande? Eu acho que esse aqui no anime Ela fica gigantona É um monstrão, né? Isso aqui já tem como fazer isso em adults, né? Mas esse cara é meio estranho Colocar em mod E o cara é legal também, mano Né? Colocar o bicho grandão aqui Vamos lá Vou voltar aqui Vou mostrar as espadas pra vocês agora Tem essa espada aqui Tá vendo? Tem esse olho Olho do demônio Tá vendo? Isso aqui é um capacete Armadura O peitoral A calça E a botinha Isso aqui tem uma nuvem Um machadinho De aniax Dela ali E essa espada Lavelli Tá vendo? Essa espadinha aqui Você pode ver que já dá efeito em você Olha que da hora O efeitinho que dá Muito top, né? Essa espada que tá pegando fogo aqui Aí fica no personagem Aqui a armadura Isso aqui é tipo um olho Tá vendo? O olho é o capacete Um dos dois E a armadura completa Já dá os efeitos Aí você vai falar Por que tá desse jeito? Pra quem acompanha o canal Sabe por que o Block Launch Tá desse jeito, né? Ele não está carregando a textura Até lançar a próxima atualização Mas dá pra mostrar pra vocês Os efeitos que dá aqui Tá vendo? Velocidade Salto Resistência E vida extra 3 Infinita Um é o olho O outro é o capacete Aí também tem essa nuvem Tá vendo? Que é a mesma nuvem do Dragon Ball Que eu achei bem legalzinho Pra quem já viu Que acompanha o canal Sabe que eu posto Os modos Dragon Ball E tem essa nuvenzinha Do Goku E esse aqui Do Na Taisai Também tem Eu nunca Como eu falei pra vocês Eu nunca assisti o anime Eu assisti o anime Mas deve ter Ali a nuvem Boladona Aí tem um machadinho De Deanna E a espadinha Esses dois aqui Não dá efeito Só a espadinha de fogo Mas esse aqui Eu acho que é a segunda Utilização que ele traz Desse mod Espero que vocês curtam E deixem aquele like Marotinho Compartilhem com os amigos E até a próxima utilização Bora apoiar Que aquele like Baroto Valeu galera E aí E aí E aí